Charles Xavier. Cadê o Caliban? O octogenário mais procurado da América. Eu sou o nonagenário, na verdade. Cadê o Caliban? Vai me falar onde é que tá, garoto? Eu pergunto pro Bola de Sinuca. Ele parece mais amistoso. Já disse que não está aqui. Cadê o Caliban? Filho da puta! Deixei ele no mesmo buraco que ele ia me jogar. Oh, Wolverine. Vê você assim, parte meu coração. Vou tirar ele do teu peito.